Oi, oi, oi pessoal. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. É até meio esquisito estar falando assim diretamente com vocês, afinal, quando eu apareço por aqui, geralmente em algum personagem de roleplay. Eu tava com um pouco de saudade de gravar esse vídeo aqui mais próximo, com um tema que eu ainda não vi aqui no ASMR do Brasil. Então, eu quis trazer pra vocês. Basicamente, é o alfabeto do ASMR. Pra cada letra do alfabeto, eu vou trazer um objeto e fazer ASMR com ele. E eu espero que vocês gostem desse formato. E é isso, vamos começar. Para a letra A, eu trouxe a ampulheta. E ela faz umas bolinhas bem legais. E um somzinho Bem legal também. Eita, ainda se é rapidão esse aqui, peraí. E aí, antes, o alfabeto do ASMR. A letra B, eu trouxe bolinhas, essas aqui são bolinhas de Natal. Eu gosto bastante desse som, eu acho bem relaxante. Ok, 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 ok. Acucarante, acucarante. Para a letra C, eu trouxe copinhos de café. É um drinker bem conhecido por quem assiste as minhas lives aqui no canal. E eu particularmente adoro esse som. Ok. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu particularmente adoro o som que esse desodorante faz, mas especificamente a tampinha eu adoro. Eu sei que podem haver a controvérsia. Mas eu adoro esse som por algum motivo. Mas eu posso fazer tapping também. Eu adoro os produtos da Giovana Baby, porque eu adoro esse cheirinho meio de bebê, sabe? Eu gosto bastante, bastante. Agora, a letra é E. É porque eu sou carioca, então eu falo E. Eu trouxe o gatilho da espuma. Espuma. E eu trouxe esse objeto aqui. Que faz espuminha e tem formato de coração, é muito fofo. Eu sei que esse é um dos cúlulas. Eu vou te tirar do anel. Eu vou te tirar do anel. Espera aí Agora sim e aí e aí E aí E aí E aí E aí Ok, para a letra F eu trouxe um gatilho um pouco peculiar Eu trouxe a minha flauta transversal, um porque eu acho ela muito linda e dois porque eu adoro exceções que ela faz Quando eu era criança eu tocava flauta doce, que é aquela tradicional, sabe? E aí quando eu me tornei mais jovem adulta eu falei, eu quero essa flauta Eu amo o som desse instrumento com todas as minhas forças e flauta é o meu instrumento favorito Curiosidade sobre a Luisa Então eu consegui comprar essa lindeza, gente ela é muito linda Muito linda, muito linda Vocês tocam algum instrumento? Me contem, me contem, me contem Muito linda, muito linda Muito linda Sou apaixonada As minhas forças aqui são satisfadoras de fato Vou ter que abaixar na edição provavelmente o som dela Eu preciso parar antes que meus vizinhos interforem reclamando Para a letra G eu trouxe o golfinho Ele é muito satisfatório Ele é muito satisfatório De uma Alguma coisa Alguma coisa Nhoque 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 Esse golfinho me lembra Agora Certo Nhoque Nhoque Entre Träch Hidratante Até a marca começa com H Hidra mais Esse aqui é de frutos vermelhos É cheirosinho E agora? Eu vou fazer um pouquinho esse som Ai eu amo som de creme Meu Deus Cheiroso Hidra tentei Hidra tentei Hidra tentei Massagem Hidra tentei Hidra tentei Hidra tentei Hidra tentei 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 Hidra tentei Tentei Como eu? Esse som é realmente muito ativador A gente também faz praticamente a gente A gente faz isso A gente faz isso A gente faz isso Jota, eu escolhi jogos, eu peguei esses jogos super nostálgicos, de PS3, do Naruto tinha todos, peguei Ninja Storm 2 e peguei Little Big Planet, esse joguinho é muito bom, saudades, saudades, Little Big Planet, Little Big Planet, Naruto, 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 eu amava também Far Cry 3, muito bom. A letra K, talvez alguns de vocês achem engraçado, mas eu peguei Ketchup, eu ia pegar o Ketchup grandão, mas eu achei que esses pequenininhos aqui faziam som melhor. Nunca, eu imaginei estar fazendo ASMR com dois Sashii Gajumi, nunca, nunca pensei nisso. Do McDonald's ainda, tu vai ter vontade de comer o Mac agora. Para a letra L eu trouxe lanterna. Se você não gostar desse gatilho, olha aqui para o meu rosto, deixa a luz de segundo plano. Eu particularmente gosto bastante desse gatilho. é um trigger que me dá muito sono, porque ele cansa a minha vista. Nossa, follow the light. 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 Siga a luz Siga a luz Follow the light Follow the light Follow the light Follow the light Letra M Eu trouxe madeira 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 Passa até bem mais nessa parte aqui de trás Madeira 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 Eu lembro Peekaball É do Peekaball? Acho que é, não lembro Madeira Madeira Se bem que estou desenhando animado Quando ia derrubar alguma árvore Gritava madeira Mas por algum motivo Eu tenho recordações do Peekaball Eu adoro Sonhos de madeira Eu acho um tapping Muito satisfatório Na minha opinião É um dos meus favoritos De tapping Eu gosto bastante de tapping Gosto bastante É um gatilho que me dá bastante soninho Gosto muito Para a letra N Eu trouxe essa simpática nuvenzinha E eu também acho o tapping dela muito satisfatório É muito legal ver Como cada objeto faz um tapping diferente A nuvem do soninho chegando A nuvem do soninho chegando A nuvem do soninho A nuvem do soninho chegando Para te fazer dormir Ela é muito fofinha Muito simpática Muito simpática Ledro Óleo A nuvem do soninho Abracadável massagem 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 prova da ilícola tirado de casa vai embora Olha, também dá para passar no cabelo Deixa eu hidratar o seu antes de dormir Passar no meu também B, eu trouxe um dos meus gatilhos favoritos, pincel No caso, o pincel consegue fazer dois gatilhos diferentes Pincel na tela, na tela aqui, é o que eu gosto mais Pincel na tela, para você relaxar Passando no seu rostinho Para te fazer sentir soninho E no microfone O soninho vem chegando A cada trigger O soninho vem chegando O soninho vem chegando Vem chegando Deixa os seus olhinhos pesarem Deixa os seus olhinhos pesarem Deixa os seus olhinhos pesarem 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 O soninho vem chegando O soninho vem chegando Patinha, patinha Miau Miau Letra Q Eu trouxe um quadro Esse aqui foi a minha avó que pintou Dá até a assinatura dela aqui embaixo Um beijo Um beijo Um beijo Muito vovó artista, né? Minha vovó é demais Linda essa bailarina, né? Muitos de vocês também não sabem Mas eu sou bailarina Na minha dança Aposto que não Fiz dança a minha vida inteira Comecei no jazz Depois eu vim pro balé Aí foram as duas paixões da minha vida Dança no geral Cheguei a fazer dança de salão também Meu pai dava aula de dança de salão Uma época Não muito tempo, mas Cheguei a me apresentar algumas vezes Aqui no Rio Também me apresentei No teatro Cranizadores Já me apresentei No retiro dos artistas Acho que só E colégio também, né? Colégio E na igreja Letra R Eu trouxe uma régua A régua mais bonita que eu tenho Honestamente Olha que coisa linda Ela é muito perfeita E eu acho que ela vai num gatilho visual também Maravilhoso 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 Muito, muito linda Muito, muito linda Muito, muito linda Muito, muito linda Muita coisa de papelaria Eu tenho um canal Eu tenho um canal Eu tenho um vídeo aqui no canal Bem antigo De papelaria E lá mostra algumas coisas bem legais Que eu tenho de papelaria Mas eu já comprei Mas eu já comprei outro Daria pra fazer um outro ASMR de papelaria Eu sou muito fã Já saí do colégio Da faculdade Há muito tempo Mas Eu não posso ver essas coisas Que eu quero comprar Hoje em dia eu dou a desculpa Do canal, né Pra fazer os planejamentos E tal Apenas desculpas Pra comprar coisas fofinhas É se eu trouxe Esse spray Me ouvir ao esconder Aqui no canal Tá, tá, tá Tá, tá Tem várias tomadas aqui em volta, então eu não vou fazer tanto assim esse gatilho, porque eu tô com medo, né, gente? Eu tenho prudência, não parece não, mas eu tenho spray. Spray. Tô espelhando pro lado sem tomadas. T, eu trouxe tesoura, tesoura, tesoura. Com a tesoura eu posso dar uma cortadinha no seu cabelo, brincadeira, e posso tirar suas energias negativas. Deixa eu pegar isso aqui. Seca, 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 seca... Toco, tu, 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 tu. Ela é muito linda, né? Cara, eu acho essa tesoura muito linda, muito bonita. remember, olha. Ai, perfeita. Perfeita, perfeita. A Ledron é um droze umidificador. Também um dos meus gatilhos favoritos. Eu vou ligar aqui um pouquinho na tomada. Olha que lindinho. Adoro ele assim acesa. Tá da cor da minha unha agora. Vê, eu trouxe vela. Um outro gatilho que eu também gosto muito. Nossa, ela é muito cheirosa, meu Deus. Ai meu Deus do céu. Adoro esse cheiro. Perfuma todo o ambiente, é muito cheiroso. Acendi aqui a vela. Porque um, essa luz é muito relaxante. Dois, visualmente falando. Também fica bem legal. E três, que infelizmente vocês não conseguem sentir daí. Ela solta um cheirinho muito bom. Salta um cheirinho muito, muito bom. A vela, a vela, a vela. A loja. Meu Deus do céu. Meu Deus, minha barriga arrancou. W. Você achou que o W ia ficar de fora? Webcam. 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 Essa aqui é a webcam do canal. Eu ganhei ela de um inscrito muito querido. que me ajudou no início de tudo. Quando tudo isso aqui ainda era mato. E eu tenho um carinho enorme por essa webcam. Porque é com ela que eu faço as lives pra vocês. Tá um pouco suja, peraí. É do meu dedo de ficar encostando aqui. Não adiantou nada, mas tudo bem. Mas eu tenho um carinho muito grande. Por cada um de vocês, na verdade. Que estão aqui comigo. Um carinho muito, muito grande. Muito, muito grande. Muito, muito grande. Enorme. Só aí. Você. Estará ao vivo em 3, 2, 1. Vocês também acharam que o X estaria de fora? Xadrez. Xadrez. Eu amo Xadrez. De todo meu curso. É o meu jogo favorito. Adoro. E esse tabuleiro quem me deu foi o meu avô. Ele sabia que eu adorava Xadrez. Eu achou lindíssimo. De vidro assim. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Sou apaixonada por ele. Guardo com todo meu coração. Meu vovô já foi morar no céu. Então... É uma bela recordação. Eu guardo dele. E pra quem ficar curioso, as peças vem assim. Y. Eu confesso que foi a letra mais difícil. Eu pensei na palavra yoga. Mas eu não tenho aquele tapetinho. Então, eu trouxe a minha calça favorita. Quando eu quero praticar yoga. Ela é tipo uma legging. Pra moletom. Então, é extremamente confortável. Eu amo essa calça. De todo meu coração. Praticar yoga. É uma das coisas mais zen que você pode fazer na sua vida. Sério. Além de alongar todo o seu corpo. Te traz um equilíbrio e uma consciência do seu próprio corpo. Muito interessante. Eu gosto bastante. E por último, mas não menos importante. A letra Z. Que eu trouxe zíper. Eu pensei em trazer algum zíper de casaco. Mas... Ia ficar um trambolho aqui. Na imagem. Então, eu trouxe o zíper de um estojo mesmo. Que fosse uma gracinha. Já mostrei ele aqui. Mas é uma caixinha de leite. Mas isso é t canaço mesmo? Pois é. como você é... Mas tarde como eles me mandaram muito minhas as economic simplified a topia suas cabeças. Eu estou com 200ml de 20x. que tem uma quantidade económica efeito a telefonei que eu muitos imagino nesse estilo. . . . Pronto Pronto C-I-B C-I-B Então, esses foram Os triggers De A a C Me contem O que vocês acharam? Gostaram? Eu espero que vocês tenham uma excelente noite de sono excelente dia excelente tarde, não sei que horas você está assistindo esse vídeo mas de qualquer jeito eu te desejo um dia maravilhoso e um bom descanso também, muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo muito grande tchau, tchau tchau